Olá, bem-vindo e bem-vinda! Hoje trago uma prática de In-Yoga, bem relaxante. Vamos alongar o nosso corpo. Iniciamos na postura Sukhasana, a postura fácil, sentado. Vamos colocar os dedos em Yana Mudra, vais unir o polegar com o indicador. Fechas os olhos e vamos fazer um scan no nosso corpo. Sente os teus isquios, assentos no tapete. Sente as tuas pernas, a tua coluna direita, os teus ombros relaxados, afastados das orelhas. Língua repousa no céu da boca. Relaxa o teu rosto, as tuas pálpebras estão relaxadas. E agora traz a tua atenção para a tua respiração. Se quiseres, podes utilizar o Jai Pranayama. Inspira tranquilamente. E expira mais fundo. Sente a fricção da tua respiração na tua garganta. Na inspiração, visualiza o Shi, o oxigênio puro. Veja para os teus pulmões. A expiração liberta o estresse, as tensões. E agora vamos abrir os olhos e inspiramos e levamos os braços. Entrelaças as tuas mãos e estica. E solta. Traz as mãos em frente ao teu peito. Inspira e leva os braços. Vamos unir as palmas das mãos. Expira. Novamente, inspira. Novamente, inspirou. Vamos unir a palma das mãos uma na outra. Expira. Inspira. Inspira. Ao baixar o teu braço direito, vai para o teu joelho esquerdo e a outra mão fica lá atrás. Olhe sobre o teu ombro esquerdo. Mantém. Coluna direita. Inspira. Inspira. E vamos trocar. Braço esquerdo no joelho direito. E a outra mão fica atrás da tua coluna, mantendo as tuas costas direitas. Inspira. Inspira. E agora vamos baixar o braço esquerdo. Assenta no tapete. E vamos esticar o braço direito. e olhas para baixo ou para cima, como preferires, sentindo o alongamento do teu lado direito. Trocou. 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 Inspira. Inspira. Inclina para o lado direito. E solta. Vamos virar de lado. Vamos virar de lado. Vamos unir a planta dos pés. Uma na outra. Ok? Vamos abrir os braços e cruzar. O teu braço esquerdo passa por baixo do direito e cruzou. e vamos baixar. Os braços estão na postura da águia. Baixa. Relaxa todo o teu corpo. Conecta-te com a tua respiração. Repara nas sensações do teu corpo. Solta o teu pescoço. Relaxa a tua cabeça. Podes manter os olhos fechados. Mas não deixe a tua mente devagar. Traz a tua atenção para o aqui e agora. Para a tua respiração. Seja um corpo. Recipaque. E mantém a postura. Exato. Para a tua forma. Em? 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 Podes fazer o Jai Pranayama. O Jai Pranayama é aquele que tu fazes a contração da tua glote. Não te preocupes, se não souberes qual é, eu deixo o link abaixo deste vídeo para que tu possas praticá-lo. Mas é tipo como quando tu queres embaciar um vidro, um espelho, tu fazes... Mas desta vez tu fazes com a respiração pelo teu nariz, tá? Vamos soltar os braços. Abre os braços. E agora vamos trocar o teu braço direito, fica por baixo do braço esquerdo. E expira baixo. Respira tranquilamente. Relaxa o teu pescoço, a tua cabeça. Sente o alongamento nos teus ombros, nos teus braços. Mantenha os olhos fechados e concentra-te na tua respiração. O ar que entra e no ar que salve. Intoeth Mestre P Satélcliff. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não contraias os teus músculos, relaxa. Não contraias os teus músculos. Abra os teus braços e solta. Vamos juntar os nossos joelhos. Vamos balançar os joelhos de um lado para o outro. Agora vamos cruzar os pés e passas os teus pés para trás. Vais colocar os dedos dos teus pés no tapete e vamos sentar assim, que estamos a fazer um alongamento nos nossos pés, nos nossos dedos. Relaxa os teus ombros e concentra-te na tua respiração. Em In Yoga nós ficamos uns 2, 3, 5 minutinhos em cada postura. Não te preocupes que não vais ficar 5 minutos. Relaxa. Em In Yoga nós também não devemos sentir dor. Imagina que temos uma escala de 0, não sentimos nada e 10, sentimos muita dor. Nós devemos ficar mais ou menos no 4, no 5 no máximo. Por isso, tu escuta o teu corpo e não abusos. Temos que ficar quietos na postura. Mãos no tapete, relaxa os teus pés. Podes mover os teus tornozelos de um lado para o outro. Relaxa. Relaxa. Coloca as costas das tuas mãos no tapete e sente o alongamento. Se não sentires nada aqui, tu puxas o teu corpo lá para trás para sentires o alongamento nesta zona. Ok, vamos trocar. E agora com os pés assim, vamos sentar lá atrás. Senta-te mesmo nos teus calcanhares. Mãos atrás. Esta postura é um bocado desafiante. E vamos tentar tirar os nossos joelhos do chão. Senta-te mesmo nos teus calcanhares. Senta os teus tornozelos. Os dedos dos teus pés. Senta-te mesmo nos teus calcanhares. Senta-te mesmo nos teus calcanhares. fecha os teus olhos relaxa o teu corpo a tua mente vamos agora para a postura do catrapilo estica as tuas pernas para a frente se quiseres podes rodar os teus tornozinhos de um lado para o outro e o que é que nós vamos fazer aqui tu aqui podes colocar um bloco, um bolster, uma toalha e vamos deixar cair o tronco para a frente esta postura em yoga nós não queremos chegar aos pés não, deixas as tuas costas ganharem uma curvatura e soltas o peso do teu corpo para a frente como é que estão os músculos das tuas pernas? contraídos ou relaxados? então relaxa os músculos das tuas pernas solta os músculos relaxa o teu pescoço podes balançar o teu pescoço de um lado para o outro descuta o teu corpo fecha os teus olhos e relaxa relaxa podes manter os braços assim também virados palmas das mãos viradas para cima vamos chegar aqui um minutinho pode usar o Jai Pranayama relaxa 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 Relaxa, sinta o alongamento, devagar vamos subir com a ajuda das mãos, coloca a planta dos pés no chão e balança de um lado para o outro. Vamos colocar os pés à largura do tapete mais ou menos e vais colocar os teus cotovelos nos teus joelhos e vamos pressionar para afastar o joelho um do outro. Coloca os teus pés de maneira que te sintas melhor, olhas para a frente ou fechas os teus olhos, afastas os teus ombros das orelhas. Coloca os teus cotovelos. Coloca os teus cotovelos. Coloca os teus. Coloque as mãos no chão Sinta-te Devagar vamos deitar Traz os teus joelhos Abraça Deixa os joelhos caírem para o lado esquerdo Abra os braços Olha para o teu lado direito Solta Relaxa Relaxa Vamos trocar Deixa os teus joelhos tombarem para o lado contrário Olha para o lado esquerdo Sinta o alongamento Volta ao centro Vamos esticar as nossas pernas Palmas das mãos viram para cima Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos E Shavasana Relaxa todo o teu corpo Sinta o peso do teu corpo no tapete Relaxas os dedos dos teus pés Relaxas o tornozelo a planta dos teus pés Deixas que o relaxamento suba por todo do teu corpo Relaxas a tua barriga O teu peito relaxa As tuas costas Os teus ombros relaxam mais Relaxa o teu pescoço o teu maxilar o teu rosto as tuas orelhas relaxa os teus braços mãos e dedos relaxam Inspiras e relaxas ainda mais fundo Escuta a tua respiração Sinta o movimento da tua barriga E agora começas a mexer os dedos das mãos os dedos dos pés Viras-te para o lado Com a ajuda das mãos vais-te sentar Coluna direita Sorriso no rosto Quando quiseres podes abrir os olhos Espero que tenhas gostado nesta prática Comenta abaixo clica like e namastê Obrigado Obrigado Obrigado.